Irmãos, a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Honra e glória nós damos a Deus. Desde já quero agradecer o Leotério, viu? Te amo, irmão. Pastor Renan, por essa oportunidade, estamos juntos. Aos demais amigos que se encontram aqui. Cecílio, Gerson, Cimeno. Vai contigo o varão Com a espada de fogo nas mãos Ele vai guerrear por você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Tem um varão nesse lugar Vai contigo o varão É Com a espada de fogo nas mãos Ele vai guerrear por você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Ele vai guerrear Lá dentro do teu lar Uma cumba de espaço Ele vai arrancar Não tem rezadeira Para em ele Quando Deus vai na frente O mal tem que sair Ouça o barulho de glória Espada de poder Espada de poder Varão vai cortar Laço da luga Para receber Ouça o barulho de glória Espada de poder Varão vai cortar Laço da luga Para receber Mas vai contigo Vai contigo o varão Com a espada de fogo na mão Ele vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai guerrear por você Essa guerra não é sua Essa guerra é de Deus Ouça o barulho de glória Espada de poder O varão vai cortar Laço da luga Para receber Ouça o barulho de glória Espada de poder O varão corta O varão corta O varão corta O varão corta E dá lugar Para receber Ouça o barulho de glória Dá lugar Para receber Um som Dá lugar Para receber Vitória Dá lugar Para esse varão Ouça o barulho de glória Dá lugar Para receber Ouça o barulho de glória Dá lugar Para receber Um som Dá lugar pra receber Vitória Dá lugar pra esse vareu Dá lugar pra receber Dá lugar pra receber Lugar pra receber Lugar pra receber O vareu vai começar a convidar Os vasos pra baixo E dá lugar pra receber Dá lugar pra receber O som Dá lugar pra São cinco horas da manhã Mas ainda tem Tá lugar pra receber Dá lugar pra receber O som Dá lugar pra receber Lugar pra O vareu vai começar Todos os passos E dá lugar pra receber Dá lugar pra receber O som Dá lugar pra receber Dá lugar pra receber E dá lugar Dá lugar Dá lugar Dá lugar pra receber E dá lugar pra receber Passou o farão aqui Se é assim E dá lugar pra receber E dá lugar pra receber Lugar pra receber Lugar pra receber Lugar E dá lugar Nessa terra de mistério Quem foi que te feriu, quem foi que te machucou, quem foi que te feriu, quem foi que te machucou Eu vou fazer justiça, vou visitá-lo em uma vigília, eu vou fazer, Deus tá fazendo justiça por ti Esse varão veio com a espada na mão, esse varão, esse varão, esse varão, esse varão, me escreve Esse varão veio com a espada na mão, esse varão, esse varão, esse varão, esse varão, esse varão, esse varão Segura Cadê você que veio pra dar glória? Se coloca de pé São cinco horas da manhã e ainda tem vaso, Eliotério Tem vaso pra dar lugar Se coloca de pé, tem vaso pra dar lugar ainda Isso Manda esse cansaço ir embora São cinco horas da manhã e tem vaso pra guerrear Tem vaso pra dar lugar Ainda tem Eliotério, tem Max Tem vaso pra guerrear nesse lugar Quantos podem dar glória pra Deus? Beijo um homem de branco Passar pra lá e pra cá Toda a macuma de espaço Magia feitiço Olha lá Vai desmanchar E ele vai Guerrear Guerrear, guerrear Guerrear, guerrear Toda a macumba de espaço Magia feitiço Ele desfaz nesse lugar Olha E ele vai Guerrear Guerrear, guerrear Guerrear, guerrear Olha lá Toda a macumba de espaço Magia feitiço Ele vai desmanchar Pois vejo um homem de branco Anda pra lá e pra cá Olha lá Toda a macumba de espaço Magia feitiço Ele vai desmanchar E ele vai guerrear Guerrear, guerrear, guerrear Vai guerrear, vai guerrear, vai guerrear Vai guerrear, vai guerrear Peitiço Vai se quebrar Vai se quebrar Pois vejo um homem de branco Passa pra lá e pra cá Toda a macumba de espaço Magia feitiço Vai se quebrar E ele vai guerrear, 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 guerre Ô, 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 ô Levanta a tua mão para dar glória a Deus aí vai